O Fred sanitário Está fazendo esse compacto que chama pra E-Majá. É uma conexão com a mãe maior, porque todo mundo veio do mar, é o útero da terra. Agora é a primeira vez que o Alfredo está gravando um disco mais formal, no sentido de estar todo mundo no estúdio gravando junto, Que ele sempre grava as pessoas nos lugares que elas estão O fato também de a gente estar gravando ao vivo Que é bacana também De ter essa energia de estar todo mundo tocando junto É um momento especial Essa música Pra Imanjá Uma melodia que foi soprada Andando numa praia Que é uma faixa meio que meditativa Um tema que parece que Parece que é um tema que já estava feito Parece que é um tema Que saiu da terra Sistemas tradicionais Imanjá é uma música muito forte Toda vez que eu toco eu arrepio Já em show E esse arranjo novo que a gente fez Tá bem interessante Fui convidada, acho que pela história que eu tenho Com esse nome Imanjá Faz parte da minha vida Da minha história espiritual Vem lá, lá atrás Dos candombléias de Gueto São todos amigos de longa data E o legal é que Dá essa liberdade Você ter a sua própria identidade Dentro do som Cada um contribui De uma maneira Bem pessoal Moda para o racismo A gente fez um show em Piracicaba Teve essa música A gente fez uns arranjos Junto com os batucs Não tinha ainda ouvido uma gravação desse tipo Explorando o batuc Com rock'n'roll Pegadão Entendeu? Então isso vai ficar pra história Eu tive a oportunidade de estar gravando com a Dona Recite de Toledo Que é a rainha do samba paulista do batuc de Urigada Patrimônio material Desde a primeira vez que eu vi Com muita gente Um encantamento muito grande A Dona Recite está com 86 Uma grande realização Eu moro em Capivari Gosto muito da minha terra Eu moro em Capivari Gosto muito da minha terra